Venom e Homem-Aranha finalmente vão se encontrar, rei do crime pode estar de volta na série do avião arqueiro e WandaVision faz história no primeiro dia de M Awards Tudo isso e muito mais hoje nas notícias nerdísticas, bora lá Salve, saudades, eu sou o Caimane, sejam bem-vindos ao meu canal e bom, estamos aqui para mais um sábado Mais umas notícias nerdísticas, mais uma notícia da semana Caso você não saiba, todo sábado eu estou aqui trazendo as notícias que tiveram no decorrer da semana Desde o sábado passado até a sexta-feira dessa semana Eu trago as notícias que não, eu acho que não precisavam ter um vídeo específico Eu junto tudo e trago no sábado, tá? Nas notícias nerdísticas, todo sábado Bom, a primeira notícia é que Andy Serkis, o diretor de Venom 2, em tempos do Carnificina Ele disse que o Venom iria se encontrar futuramente com o Homem-Aranha, tá? E ele disse que vai ser definitivo, quando ele se encontrar vai ser para os dois não se desgrudar mais Palavras do próprio diretor de Venom 2, tá? Falando em Venom 2, se vocês não viram, durante a semana saiu um vazamento Saiu que no real vazou a cena pós-crédito de Venom 2, em tempos de Carnificina E eu trouxe aqui para o canal, eu li a descrição da cena, então, como é um vazamento, a gente não sabe se vai ou não acontecer Se você não quiser spoiler, tá? Não quiser correr o risco de tomar spoiler Não assista o vídeo, mas se você quiser, o vídeo vai estar aqui no card Vai lá dar uma olhada depois que esse vídeo acabar aqui Que lá eu expliquei tudo e eu li a descrição que deram da cena pós-crédito de Venom 2 Envolve o Homem-Aranha, tá? Então, e se ela acontecer, vai ser, meu Deus do céu, vai ser incrível E eu vou surtar E tem certeza que você também Bora para a próxima notícia Galera, um rumor via Daniel RPK A gente sabe que esse cara, é muito difícil esse cara errar alguma coisa, tá? É, quando Daniel RPK fala alguma coisa, ele fala porque ele tem certeza, ele tem fontes confiáveis Esse cara, é muito difícil, eu acho que eu nunca vi ele falando alguma coisa que não aconteceu, tá? Ele soltou um rumor que a sequência de Coringa tá com Joaquim Fenix já está certa Já foi oficializada pela Warner Bros E, pô, vai trazer o Joaquim Fenix de novo É, e faz até um pouco de sentido, né? Porque Joker fez um sucesso absurdo Foi um filme maravilhoso Deu uma bilheteria absurda E merece uma continuação E vê o Joaquim Fenix de novo Como o filho do Joker, né? Vai ser incrível Próxima notícia, rapaziada Sábado passado, começou as premiações do Emmy Awards, tá? Sábado e domingo passado foram as premiações técnicas, tá? Não foram as mais da produção ali Pra música, pra toda a produção por trás das séries e dos filmes E Wandavision fez história e conseguiu três M's no final de semana E, além disso, fez história porque foi o primeiro M da Marvel Na história inteira da Marvel Wandavision pegou o primeiro M para eles, tá? Não só um M, mas três Três M's Awards para Wandavision Na primeira, na primeira, no primeiro final de semana, tá? Porque esse final de semana, no domingo, agora, amanhã, tá? É dia 19 Temos mais categorias que Wandavision está concorrendo Como melhor minissérie Melhor ator, o Paul Bettany Melhor atriz, Elizabeth Olsen E melhor atriz coadjuvante, Catherine Han Que foi a Agnes aí E as categorias que Wandavision levou para casa foi Melhor direção em arte Melhor figurino de programa de fantasia E melhor música com letra original Que foi Agatha All I Alone, né? Que foi a canção que toca ali Que é Agatha e mais ninguém Então, três prêmios para Wandavision Wandavision fazendo história Como vocês sabem, é uma das minhas séries favoritas, assim Do momento Chegou para dominar o meu ranking ali E tá no meu top 3, com certeza E é uma série que eu tenho muito carinho Eu gosto demais Primeiro M da história da Marvel E eu espero que o Paul Bettany e Elizabeth Olsen Catherine Han levem mais E também a série ganhe, tá? Eu estou torcendo Mas se não ganhar A gente entende Tem muitas outras séries Gambito da Rainha, tá? Se eu não me engano No primeiro dia Gambito da Rainha levou 7 M's para casa, tá? Se eu não me engano Tivemos Mandalorian ganhando também Mas... Incrível, né? Wandavision fazendo história Galera, próxima notícia Kristen Reiner A nossa Jessica Jones da Netflix Acaba de entregar Entregar é foda Integrar o elenco De Love and Death Né? A próxima Uma nova série aí Que tá sendo feita Da HBO Max E no elenco Contém Elizabeth Olsen também E é uma história De um assassinato Eu não entendi muito bem Mas é alguma coisa Envolvendo um assassinato lá E não temos muitas informações Até agora A série vai começar a ser gravada No Texas No final desse mês Então Mais notícias eu trago aqui Porém Jessica Jones e Wanda Né? Aí da Marvel É... As duas juntas aí São assim Integrando o elenco De Love and Death Ainda falando da Kristen Reiner Ela deu uma entrevista Esses dias E ela disse Que voltaria Em um piscar de olhos E que ela quer muito Reprisar o papel De Jessica Jones Pra quem não sabe Kristen Reiner Fez o papel De Jessica Jones Ela atuou Como a Jessica Jones Por três temporadas Na Netflix Tá? Uma série bem legal Jessica Jones Assim como Punho de Ferro Demolidor Justiceiro E todos esses derivados Que estavam Com a Netflix Ótima série Porém Agora eu vou ler O que ela disse aqui Tá? Ela disse o seguinte Abre aspas Eu absolutamente morreria Para interpretar Jessica De novo Eu me diverti muito Fazendo isso E amo muito Estou muito orgulhosa Desse personagem Aquela personagem Realmente Ressoou Como uma pessoa De uma forma Que eu não imaginava Realmente Ressoou Com mulheres E meninas Sobreviventes De traumas É tão tão grande Que eu estou Muito grata Por ter feito parte Portanto Se houver uma oportunidade De colocar Essas botas Estarei Em um piscar De olhos Lá Então aí Kristen Reiner Dando o seu Depoimento E falando Que tem muita vontade De voltar De aproveitar Jessica Jones Que como eu falei Assim como Punho de Ferro Demolidor Justiceiro Luke Cage Estão todos No domínio De volta Da Marvel Inclusive Jessica Jones E Justiceiro Foram readquiridos No começo Desse ano Demolidor Punho de Ferro Luke Cage Tudo já tinham Sido Pegos de volta Vamos dizer assim Ano passado Pela Marvel Com a Netflix Mas Jessica Jones E Justiceiro Foram pegos Novamente Esse ano Então Vamos ver Talvez ela se encaixe No futuro Do MCU Eu queria muito Ver todos esses Né Aí Fazendo parte Do Do universo Da Marvel Porém Eles podem Sim Já ter Mesmo na Netflix Já ter feito parte Do universo Da Marvel Por que rapaziada O rei do crime Pode estar de volta Em Gavião Arqueiro Gavião Arqueiro Vocês sabem que é a próxima Grande série Da Disney Plus Né Assim Quando acabar O Arif Devin Arqueiro Já chega em sequência Praticamente em sequência Pra né Dar uma sequência Até Acho que Dezembro Ele estreia Dia 16 de novembro Tá Desse ano ainda E O rei do crime Pode integrar O elenco E pode ser Um grande vilão Pode ser Por que Porque muita gente Começou com essa teoria E O próprio ator Que fez O rei do crime Na série do demolidor Né Lá da Netflix Ele Se pronunciou Sobre isso E ele disse o seguinte É bobeira Olhar com mais profundidade As pequenas peças Que eu escrevo Estive escrevendo As por Anos Agora Embora Eu aprecio O fandom Porque eu adorei Interpretar ele Em demolidor Então Vicente Donofrio Ele não Esconde Como ele gostou De interpretar O rei do crime Em demolidor E que ele gostaria Muito Né De voltar Né Pelo menos Foi o que ele deixou Entendido E talvez Ele pode Sim voltar Até porque A Echo Que é uma personagem Que aparece no trailer E a gente já sabia Já está confirmado Que ela vai aparecer Em Dagon Arqueiro Ela é uma filha Adotiva Do rei do crime Então Ele pode ter envolvido E a gente só vai saber Dia 16 de novembro Mas está chegando Tá chegando No final desse ano Muita coisa boa Ainda Galera Mais rumores Porém agora rumores Sobre Doutor Estranho No Multiverso No Multiverso da Loucura De acordo De acordo Com The Diz Insider Três dublês Foram adicionados Na equipe De Doutor Estranho No Multiverso Da Loucura No IMDb Tá Que é um site Muito renomado Vocês devem conhecer Quem é muito fã De série E filme Dublês Esses Que seriam De Tom Hiddleston Sofia De Martino E Owen Wilson Que seria O Loki A Sylvie E O Mobius Será que eles Farão uma participação Em Doutor Estranho No Multiverso Da Loucura Porque parece Que os dublês Dele foram adicionados Eu vou deixando Uma foto Aí E Será que isso indica Que eles estarão Aí em Doutor Estranho Dois No Multiverso Da Loucura Seria incrível Já temos Wanda Maximoff Confirmada Já temos O próprio Doutor Estranho Confirmado dele Seria incrível Ter o Loki Também A Sylvie O Mobius Então já pensou O Mobius Aparecendo com O seu tão sonhado Jetsuki Seria uma loucura Galera Última notícia Que eu deixei Por último Porque essa daqui Realmente Deixou muitos fãs Do Homem Aranha E do Venom Com muita Curiosidade De uma pulga Atrás da orelha O Tom Hardy Postou uma foto Apareceu em uma foto Na verdade Com o boné Da produção De Homem Aranha Sem Volta para Casa Será que o ator Acabou deixando escapar Que ele fez parte Da produção Porque Para quem não sabe Toda produção Da Marvel Não sei se só da Marvel Ou se todos os filmes Quem participou Do filme Quem participou Das produções Ganha um merch Que é Um boné Talvez uma camiseta Ou alguma coisa Para se recordar Do filme Então Ele apareceu em uma foto Com o bonézinho Do Homem Aranha Sem Volta para Casa E como a gente sabe Que é Porque um membro Da produção Já tinha postado Uma foto Do boné E a gente Conseguiu reconhecer Até porque Tá com a logo Do filme Na cabeça O que vocês acham? Será que ele está envolvido? Será que Venom já está Em Homem Aranha Sem Volta para Casa Vamos descobrir Só em Dezembro A gente vai pirar Muito com esse filme Já Eu vou trazer Muita teoria Aqui ainda Caso você não viu Milhares de teorias Que eu trouxe Para o canal Já vai lá Dar uma olhada Confirir O canal está recheado E muito obrigado Para me acompanhar Até aqui Essa foi Mais uma notícia Nerdística Mais uma notícia Da semana Se você ainda Não assistiu Nesse canal Se inscreve Deixe seu like Se você gostou Lembrando Toda quarta-feira Eu arife Análise mais rápida Que eu posso Todos sábados As notícias da semana As notícias Nerdísticas E toda segunda Um top 10 Diferente Então já ativa Notificação Para não perder Vídeos no decorrer Da semana Muito obrigado Pela sua companhia Valeu Até a próxima Valeu Faleu Fui E me segue Nas redes sociais Também Então Acaba esquecendo De novo Me segue Nas redes sociais Você vai ficar Por dentro de tudo Valeu Fui